Beleza, sejam todos muito bem-vindos ao Salão do Centro Automotivo, o canal de dicas técnicas do YouTube, prazer, meu nome é Michael Turma, hoje a gente tá com o Corsinho 1.097, chegou de guincho agora há pouco, esse carro não pega, tava andando, pum, parou, né, beleza E pra gente ganhar praticidade, agilidade no diagnóstico, aqui é coisa rápida, pra descobrir o porquê que ele não pega Eu já tirei aqui, né, eu já fiz os testes, coloquei uma vela aqui, liguei, vi que ele tava vindo faísca, beleza Então eu já sei que não é parte de bobina, cabos, né, nem sensor de rotação, tá vindo faísca, legal Peguei um cara 80, né, joguei na boca do TBI, liguei, o carro pega e morre Então a gente sabe que a gente tem um problema na linha de combustível, tá, agora o diagnóstico tá sendo cada vez mais rápido Pode ser bomba ou pode ser parte elétrica, vamos lá agora, né, mais um diagnóstico Nossa, Michael, não pega, ligou, pegou, é bomba, talvez sim, talvez não, né Pode ser chicote, pode ser parte elétrica ou pode ser um alarme ou também pode ser a bomba de combustível Pra gente ter a certeza, né, no diagnóstico, a gente vamos fazer o que? A gente vamos medir a tensão, tá Vamos colocar aqui em volts, a gente vai medir a tensão do chicote O que? Ver se ele tá vindo 12 volts aqui pra trás, ele tem que vir 12 volts a partir do momento que você acionar a chave Você acionou a chave, tem que vir 12 volts, aí você sabe que o problema é a bomba, fechou? Então a gente, eu vou conectar aqui e já volto Pronto, galera, ó, já tá ligado, tá, já tá espetado aqui, tudo certinho, tá Agora a gente vai fazer os testes, vamos ver se vai vir 12 volts Pode ligar, Luiz Olha lá, 10 volts, show Então ele tá mandando o sinal, desliga a chave Conectado, tá? Vai de novo Legal, então a gente sabe que ele tá vindo a voltagem, tá? Tá vindo o volto Então a gente sabe que ele não tá com problema na parte elétrica Vou tirar aqui Então a gente sabe que o problema é bomba de combustível Beleza, bora desmontar a bomba pra gente ver o que aconteceu com ela Pô, aqui, né Nossa presinha aqui, ó Olha a sujeira, como que tá sujo, né O copo dele Olha lá Olha Por isso que a bomba ferrou, viu Muita sujeira, galera Muita, muita, muita Vamos limpar isso aqui, beleza? Olha lá, galerinha, beleza? Corcinha já tá funcionando, tá? A gente já trocou a bomba de combustível dele Aproveitou também, trocou a boia, o sensor de nível Que não tava pegando direito, tá? Já, ó, funcionando Legalzinho, vocês viram como ela tava bem suja, né? Aqui, ó A bomba dele que saiu Saiu uma VDO, tá? Não é original, tá? Já foi mexido Uma bombinha foi pro pau E também uma... E a boia de combustível Que ainda era original do carro, tá? Ou já foi substituída há muitos anos atrás, ó GM, tá? Genuína ainda Pra mim, é original Esse modelinho com gancho aqui, tá? Foi substituído também Colocada a boinha zero, tá marcando E entrou uma Bosch, tá? Bombinha top aqui Muito boa Eu indico pra todo mundo Bomba Bosch, tá? Muito top Beleza? Então, é isso aí Mostrei pra vocês como é que faz o diagnóstico Quando é bomba de combustível, beleza? Rápido e preciso Gostou? Deixa um like pra gente aí Galera, se não é inscrito Se inscreve no canal Ajuda a gente aí A fortalecer, a divulgar Compartilhar Nossos trabalhos, beleza? E se usou daquele talento lá Só chamar no WhatsApp aqui embaixo E marcar A gente tá localizado em Ribeirão Pires ABC São Paulo Beleza, galera? Valeu! Valeu!